Olá, tudo bem? Sou o Diego Barbosa. Hoje eu sou convidado pela NetMotors a apresentar a vocês 5 sinais do qual o seu carro pode estar com algum problema no motor. Primeiro sinal que o seu carro pode estar com algum problema no motor. Alguma luz de avaria acesa no painel. Primeiro sinal pode ser aquela luz amarelinha no painel, tá? Há algum problema em seu motor, talvez na parte eletrônica. Aquela luz vermelhinha, parece uma chaleirinha. Há algum problema de lubrificação em seu motor, ou falta óleo, ou falta pressão de óleo. Temperatura do motor, dependendo do modelo, pode acender uma luz azulzinha ou até mesmo uma luz indicando somente a temperatura com o sinal vermelho, tá? Pode ser falta de água ou falta de circulação de água no sistema. Segundo sinal a apresentar, ele pode gerar algum tipo de ruído, tá? Pode ser um chiado, pode ser um ronco, pode ser ao dar partida algum barulho de tec-tec. O ideal é levar algum técnico automotivo para que ele possa fazer a verificação do barulho. O terceiro sinal, você pode estar vendo algum tipo de fumaça, tá? Se for uma coloração branca, há uma queima na junta do cabeçote do seu motor. Então, está misturando óleo com água. Se é uma fumaça mais azulada, há um problema de cilindro do motor. Então, ela vai sair direto à queima do óleo pelo escapamento. Quarto sinal, pode estar vendo alguma perda de potência em seu motor, tá? Qual os sintomas? Você vai sentir o carro mais fraco, o carro talvez não suba a rua da maneira que ele deveria subir. Há algum problema dentro do motor relacionado até mesmo ao cabeçote ou até mesmo ao cilindro do motor. Quinto sinal, seu carro vai apresentar no local estacionado alguma mancha de óleo, tá? Independente da coloração, isso pode estar representando algum vazamento ocasionado até mesmo por alguma quebra no cárter do motor. É isso aí pessoal, obrigado ao convite aí da NetMotors. Fique atento a todas essas dicas apresentadas, tá? Qualquer uma dessas cinco dicas que foram apresentadas, leve seu carro ao técnico automotivo de sua confiança. Ele irá fazer uma checagem com um aparelho eletrônico, com avaliação por baixo do carro e irá identificar você aí qual é o seu problema.